A análise dos destaques da reforma da Previdência será retomada hoje, faltam oito itens antes da aprovação em segundo turno. E ontem foi um dia polêmico, principalmente em relação à emenda que favorece a aposentadoria de mulheres e a pensão de viúvas. Direto para Brasília com o repórter Levi Guimarães. Em um dos momentos de maior polêmica da votação desta quinta-feira, o plenário aprovou uma emenda ao texto da reforma da Previdência que altera as regras para o pagamento de pensão por morte. Pela regra aprovada, se um viúvo ou viúva tiver outra fonte formal de renda, ela recebe um benefício equivalente a 60% de um salário mínimo. Caso a pessoa não tenha outra fonte de renda formal, a pensão é de um salário mínimo. Como explicou a coordenadora da bancada feminina, deputada professora Dorinha Duden, que participou das negociações. O texto do formato que está assegurado, ele coloca que em qualquer situação que a mulher não tenha outra renda, está assegurado o salário mínimo. No caso de uma acumulação, tem a proporcionalidade. A emenda também muda regras sobre a aposentadoria feminina. Mulheres que passarem dos 15 anos de contribuição, que é o mínimo exigido para elas se aposentarem, passam a ter acréscimo de 2 pontos percentuais na aposentadoria para cada ano extra de contribuição. O texto base previa acréscimo no benefício apenas a partir dos 20 anos de contribuição. O tema foi consenso entre todos os partidos, mas o trecho referente à pensão por morte encontrou fortes resistências na oposição e causou um dos debates mais acalorados da noite. Como demonstra a deputada Samia Bonfim, do PSOL. É constrangedor que nós tenhamos que garantir parte dos direitos das mulheres, ao mesmo tempo que impede que as viúvas possam sustentar suas famílias com dignidade. Menos de um salário mínimo para uma família que está passando pela dor, da perda de um ente querido, é uma crueldade gigantesca. Quem também se dividiu sobre o tema foi a bancada evangélica. Lideranças do grupo também participaram do acordo que construiu a emenda, mas houve dissidentes que se juntaram à oposição. O deputado Ottoni de Paula, do PSC, foi um dos que protestou. Viúva está no coração de Deus, rapaz. O órfão está no coração de Deus. Se a gente tirar dinheiro desse povo, Deus pesa a mão na gente. Porém, a maioria dos partidos saiu em defesa do novo texto. O líder do PSDB, deputado Carlos Sampaio, deu um exemplo prático. Daí deram um exemplo. Um casal, cada qual recebe um salário mínimo. Aí um deles vem a falecer. Ela vai viver com 60%. Não é real. Ela vai viver com um salário, que é o dela, mais 60%. Então é importante esclarecer e estabelecer a verdade. Segundo a equipe econômica do governo, ainda não foi calculado exatamente o impacto fiscal das alterações sobre a economia prevista pela reforma da Previdência. Mas a expectativa é que as emendas e destaques aprovados não desidratem a proposta. Olha, esse debate todo em torno das emendas à proposta da reforma da Previdência é muito desalentador. Vem um parlamentar ali dizer que as viúvas estão no coração de Deus. Espera-se que todos os brasileiros estejam no coração de Deus. Mas de todas as discussões ocorridas ontem, essa das viúvas foi a que teve mais sentido. Porque havia uma discussão sobre a pensão a que a viúva teria direito se o marido morresse. Porque a pensão era proporcional. A pessoa não recebe que se fosse um salário mínimo, por exemplo, ela só receberia 60% desse salário mínimo. O que não foi considerado razoável. O governo ficou de editar uma portaria, enfim. Mas esse foi o debate que teve mais nexo. De resto, essa questão de diferenciar homem de mulher, de introduzir vantagens para carreiras de policiais, que depois puxa também os professores, que agora vai ter no dia de hoje um debate sobre professor. O ideal seria que a Previdência Social igualasse todo mundo, que tivesse regras únicas para todo mundo, que servidor público tivesse a mesma regra do servidor da iniciativa privada. E o grande sonho que se esperava é que essa reforma da Previdência promovesse essa igualdade, ou pelo menos se aproximasse mais da igualdade. Não é isso que está acontecendo. Na fase final, estão prevalecendo os grupos sociais que têm mais acesso aos parlamentares e as corporações, sobretudo as corporações. E vai ser uma pena se essa reforma ficar abaixo dos 800, se a economia ficar abaixo dos 800 bilhões. É preciso fazer a conta. Qualquer, como dissemos já, qualquer reforma é importante num cenário em que o Estado está quebrado. Mas o ideal é que a gente tivesse feito uma reforma um pouco mais robusta, um pouco mais forte, dando uma sinalização mais adequada. O risco que a gente corre é resolver o problema para o mandato do Bolsonaro e no próximo governo retomar todo esse debate, toda essa discussão. Isso é que está em jogo agora, saber qual é o valor da economia, para saber por quanto tempo a nossa Previdência estará com uma condição solúvel, com contas sustentáveis, e quando nós vamos ter que voltar ao assunto, fazer outra reforma da Previdência. É, e só lembrando que a expectativa é de uma aprovação em segundo turno, ou hoje ou até mesmo amanhã, sábado, Alexandre. Exatamente. O curioso dessa discussão aí de separação entre homens e mulheres é que agora, quando se fala de Previdência, a discussão de ideologia de gênero não existe, né? E aí vale a biologia. E aí, quando se fala em aposentadoria, aí homem é homem, mulher é mulher. Então fica a minha curiosidade, por exemplo, em relação àquela moça de 1,94m que joga vôlei lá em Bauru, a Tiffany, que foi Rodrigo durante boa parte da sua vida, e hoje é Tiffany, se vai se aposentar com as regras de homem ou com as regras de mulher. Realmente fica a dúvida aí.